Pois é, estamos novamente aqui com o Presença, depois de uma pausa determinada pela pandemia e pela neurose da pandemia, a gente está retomando esse trabalho aqui, que consiste basicamente em trazer para você personalidades da nossa cena contemporânea, que tem o que dizer sobre sua biografia e sobre a contribuição que eles prestaram à nossa coletividade. Hoje a gente presta atributo a uma personalidade cuja biografia é muito associada à própria história da imprensa capixaba. Eu me refiro ao jornalista, radialista e publicitário Oswaldo Oleare, com quem eu tenho a alegria de conversar agora. Oswaldo, então, faltou algum atributo aqui, além de jornalista, radialista, publicitário, esposo e pai, mais alguma coisa? Não, acho que está de bom tamanho. Está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho. Se a gente rebobinar o início... As outras mentiriam, eu corro depois. Se a gente rebobinar o início dessa trajetória sua, que se estende aí... Um baixo por uns 60 anos... Por aí, né? Por aí. Ela começa onde, Oswaldo? Começa num serviço de alto-falante de um parque de diversões em Jardim América. Eu e Marrinha Calixte. Começamos a nossa carreira ali, né? A nossa gloriosa carreira, né? É, né? Fazendo locução, fazendo locução, então... E já impostando a voz, não, né? Não, não impostando a voz, não. Mas é aquela locução dizendo... Fulano é de tal que está com blusa rosa, oferece para fulano que está com a calça azul, a música tal, né? Foi esse o nosso começo. Eu e Marrinha Calixte. Saudoso Marrinha Calixte, né? Depois, num serviço de alto-falante, o José Calixte, que é outro grande... Vozeirão, vozeirão. Voz belíssima, né? Que tinha em Jardim América também, né? E daí a gente começou e tal. Aí fomos parar no radeado da Rádio Espírito Santo, né? Dirigido por Hermínio Blackman, né? Tinha um grande elenco, né? Belíssimo, né? E tal, né? Marimão Jardim, Creuza Gramacho, né? Que nos deixou há pouco, né? Que é a Zora Ionara da Globo, né? E outros nomes importantes. José Américo Vidigal, que foi para... Para a Voz da América e nunca mais voltou ao Brasil. Hélio Carneiro. E Elcio Leão Borges. Grandes nomes do elenco de rádio de Jardim Espírito Santo. Daí a gente... Mas então a sua história, ela começa mais com áudio do que com texto, provavelmente, né? Tempo com áudio. Sempre foi áudio, né? Áudio e aí foi, vamos dizer, programação musical, né? Popular disc jockey, né? Não, né? Em... Eu... Aliás, você continua o disc jockey, né? Continua o disc jockey. Convicto o disc jockey. Convicto, é. Comecei o disc jockey com um disco de 78 votações, né? Porque o LP só surgiria um pouco adiante do nosso começo. Ele já tinha surgido na matriz, né? A matriz que eu disse é lá nos States, né? Sim. Certo? Então, comecei com 78 votações. Quer dizer, eu estou indo de um polo de 78 votações e voltando ao rádio na Infernet. É, ao MP4. É. O MP3. Mas aí você vai e ecletiza um pouco e vai para Impresso, para o jornal Impresso. Foi para o Impresso também, fui para o Impresso também, um tempo, né? Fui para a publicidade também, né? Mas o rádio é sempre paralelo, né? Sim. Sempre paralelo. E tal. E aí fui desenvolvendo. Fui para São Paulo, trabalhei na rede Tupi de rádio e televisão, né? Fui redator dos jornais da Rádio Tupi, né? O grande Matutinho Tupi e o grande jornal Falado Tupi das 10 da Noite, né? Que tinha audiência na América Latina, né? Depois fui convidado pelo diretor de jornalismo, o Demetro Costa, para fazer texto para a Rádio Difusora, que era a primeira FM de São Paulo, né? Ou seja, fazer texto jovem, né? Porque a gente fazia, eu e o Birajara, a Bresa Armada, fazíamos texto para o Jornal da Tupi e o Demetro notava que a gente costumava brincar um pouco com as coisas, né? Humorados. É, um pouco de humor e tal. Falei, pô, estou precisando de um negócio desse na Difusora e tal, você não está. Falei, ah, se você acha que dá, vamos lá, né? E aí, na Fórmula, né? Bom, mas em termos de veículo, de jornal, você trabalhou onde? Você teve uma passagem pela tribuna? Eu escrevi uma coluna no jornal O Diário, escrevi uma coluna de 63 a 71 na Gazeta. Ah, na Gazeta. Que era a coluna diagonal, né? Diagonal. O que me deu muita dor de cabeça e me levou até a ser convidado para visitas à Polícia Federal e tal, porque eu era bem abusado. É aquela, eu não sei se era abusado ou se era porra louquice, né? E tal, mas de vez em quando você tinha o cacete, você estava o cacete, né? Você estava o cacete. E numa época de... É, é que você não podia... E aquela vez que você se encarapitou nas árvores lá do Maria Ortiz? Pois é, aquela, eu estava na Gazeta naquela época. Aquela foi interessante, né? Aquela foi muito interessante. E o pessoal folclorizou e tudo mais, mas acontece o seguinte, o movimento deu certo. Sim, as aulas ficaram, né? E aí eu comecei a valorizar, porque é o seguinte, você vê, eu escrevi um texto do Caderno 2 da Gazeta dizendo que ia subir na árvore, que ia trepar na árvore, não disse que ia subir, ele disse que ia trepar na árvore e tal. E ninguém acreditou, achou, ah, não sei o que e tal, mas no dia que começaram a anunciar, nós fomos para lá, né? Fomos para lá e tal. Quem comandava o área das castanheiras era o Laércio Lucas, parente do Luiz Paulo, Luiz Lucas, né? Tio. Tio de Luiz Paulo. E aí vai para cá, vai para lá, não sei o que e tudo mais, aí nós ameaçamos, nós íamos subir, ele parou a operação. Mandaram alguém falar com a nossa querida Mariazinha Veloso Lucas, que era chefe da Casa Civil, ela falou com o governador Elcio Alves, que estava no Rio, e ela falou, manda parar tudo, espera eu chegar aí, de tarde eu chego aí. E aí o governador Elcio Alves chegou à tarde, mandou me chamar, a mim, as duas ou três pessoas, malucas que também estavam na parada, né? Vamos para lá, porque tinha um projeto de construir ali uma escola para 3 mil alunos, ao lado do Palácio Anchieta, Gomes Cardin, histórico Gomes Cardin, escola histórica. O que que aconteceu? O governador chegou à tarde, mandou me chamar e tal, e armou toda a cena e tudo mais, disse, não vamos mais construir a escola Gomes Cardin nessa área, e não vamos derrubar as castanheiras e coisa e tal, ou seja, deu certo. E a escola, felizmente, aí, muitos anos depois eu imaginei, você imagina uma escola com 3 mil alunos na Cidade Alta, ao lado do Palácio Anchieta, que... Ebulição que ia criar ali, né? Eu ia falar uma palavra mais inapropriada, né? A presença hoje é do jornalista, radialista e publicitário Oswaldo Oleari. A gente volta já. Voltamos com a presença do jornalista, radialista e publicitário Oswaldo Oleari. Oleari, disse que normalmente a pessoa envelhece quando ela se recusa a aprender. A se recriar. Você está mantendo a velha pegada de disco e joque agora com a nova tecnologia. Com certeza. Você está com o portal também. Você criou o seu veículo. É, o portal Dom Oleari, né? Que está indo bem, felizmente, né? Dom Oleari. www.domoleari.com.br E esse dom é do Dom Vitor Corleone. Eu pensei nisso. É o N, né? É capo, de capo mesmo. De capo mesmo. Exatamente. E estou implantando a rádio na Infernet, né? Que é a Rádio Clube da Boa Música, né? Que é o nome do programa que foi histórico na época que eu comecei no rádio, né? E tal. E é aquela coisa, né, o Eustáquio. Aliás, você, numa conversa nossa, você disse uma coisa muito interessante, que foi que a gente saiu da redação, mas a redação não saiu da rede, né? Quer dizer, eu saí do rádio institucional, convencional, mas o rádio saiu de mim, né? Uma das minhas grandes paixões, né? E com o site e tal, mais o canal do YouTube, Dom Lerde TV, a gente está armando uma ferramenta para... Eu diria, de uma maneira um pouco pomposa, plugado com a contemporaneidade. É, é, a palavra é, exatamente, antenado, conectado. É, descolado. Agora, me diz, você foi em jornalias, sempre teve posições como essa que te levaram, em alguns momentos, até algum radicalismo na defesa de suas posições. Como é que você vê a cena da imprensa geral aqui no Espírito Santo? Como é que você avalia, que leitura que você faz? É, eu confesso a você... Você já está atingindo aquele patamar que a pessoa se coloca meio que acima do bem e do mal com relação ao juízo que as pessoas possam fazer da gente, né? É, mas você sabe, fazendo exercício diariamente, como sempre aprendiz, né? Sim. Acompanhando para não perder e não desaprender. É, não deixar de aprender. Mas, na verdade, pelo quadro atual, a gente se bobear, a gente desaprende, né? Porque o declínio é muito acentuado, né? Percebe-se isso, né? Onde hoje nós temos textos como o Eustáculo Palhares escrevendo? Eu menos até, mas tem gente aí... Tem gente... Não, mas é muito pobre o quadro. O texto hoje da nossa imprensa é muito pobre. Eu lido com milhares de textos diariamente e sofro, porque eu digo, eu não posso publicar um texto desse. Aí eu vou lá, sofro, trabalho mais 12 horas por dia para poder reescrever uma série de coisas e tudo mais, você está entendendo? Eu digo o texto do factual, né? Sim. Agora trabalho com pessoas que têm textos maravilhosos, né? O Eustáculo Palhares tem o Rubens Potsky, o cara intelectual... Rubens é um enciclopédia. É, um enciclopédia. E eu brinco com o Rubens Potsky. Pô, Rubens, você vai buscar poeta chinês de 4 mil anos, você me lasca que eu tenho que ir para a Infernet para caçar imagens de 4 mil anos. E acho, né? Não, isso aí é o lado gostoso de estarmos vivos hoje, né, Leandro? Ao contrário de trabalhar com poetas locais, isso é difícil para caralho, rapaz. Às vezes o ego é maior que a obra. É, não, é, é. Difícil, às vezes você vai achar uma foto, a editora não responde, e tal, complicado. Agora, Leandro, outra coisa também, ainda nessa pegada, e cena política? Como é que leitura você faz da nossa cena política? Eu confesso a você que meio desanimado, né? Eu acho que a cena está... uma palavra da moda, ela é muito tóxica, né? Eu, por exemplo, pessoalmente e como profissional, eu não aceito, não assimilo essa raivosidade, essa animosidade, essa beligerância. Essa beligerância, essa corda estendida. É, exatamente, né? Ou seja, eu quero a democracia para o meu lado, mas para o outro lado eu não quero democracia. Uma democracia quando você concorda comigo. É, exatamente, exatamente. Democracia é quando eu mando em você, e ditadura é quando você manda em mim. É, é. Certo? Então, eu acho muito, muito, muito difícil, um momento difícil e tudo mais, né? Até porque eu acho que nós não podemos pensar em apenas duas mãos, né? Nós temos que pensar numa terceira pista, né? Sim. Nós temos que ter avenidas de três... Alternativas, né? Exatamente. Você tem um... está muito polarizado, né? Muito esquematizado, né? Muito esquematizado. É um, é A ou B. E aí? Então, um lado quer fechar os jornais, né? O outro lado quer fechar os outros jornais, ou seja, a coisa é muito complicada, né? Eu acho que esse processo é um processo que vai, sei lá, vai nos levar aonde, né? Não tenho ideia, eu confesso a você. Olha, você não tem a Zez, aí é um... você, você sabe, né? Quando eu cheguei na imprensa, eu já era uma geração depois de você. É, com certeza. Já me acusam de suspeito que eu sou redator, que eu fui redator da caravela de Vasco Otim. Então, se eu sou dinossauro, você já está para a T-Rex. É, com certeza. Tanto que eu às vezes brigo, eu dou um lear em Rex. Rapaz, mas o que eu penso é o seguinte, o nosso senso de humanidade e de socialização não evoluiu ainda mesmo, não andou assim em compasso com a tecnologia, né? Não. Reparou isso? Não, é. Entendeu? Estamos defazendo. Enquanto civilização, nós não evoluímos tanto quanto nós evoluímos tecnologicamente. É interessante, eu sabe, porque às vezes no nosso meio a gente encontra pessoas assim que raciocinam, que respeitam a sua posição, as minhas diferenças. Não vou xingar você porque você é isso ou aquilo, né? Ah, você é vascaíno. Ótimo, beleza, né? Então, eu sou flamenguista, não tem problema, né? Cada um está na sua, né? Mas é muito, eu acho meio dramático esse quadro. E difícil de você administrar às vezes, né? Você tem que estar tateando, né? Para poder, às vezes, ultrapassar certas barreiras que surgem, né? Eu quero agradecer muito, Leário, a sua presença aqui e a possibilidade que me deu de estar falando com você, prestando, de certa maneira, inclusive, esse tributo no retorno do programa, porque você tem uma história, né? Como disse no começo da nossa conversa, que se confunde com a nossa história aqui de militância, de engajamento, né? De trabalhar naquelas causas e nas bandeiras. É, eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas para dizer alguma coisa, né? O mundo e as pessoas e fazer alguma coisa para melhorar esse quadro, né? Hoje a presença do jornalista, radialista, publicitário Oswaldo Oleari. Tecnicamente, Oswaldo Pereira Oleari, mas o nome artístico dele é Oswaldo... Não, na verdade o nome é Oswaldo Oleari, né? Que foi registrado, né? O cartório não botou o Pereira da minha mãe, não. Então Oswaldo Oleari, ficou sendo o nome artístico e o nome real dele. Ele foi a nossa presença de hoje. Até já. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto